E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alok e galera seguinte, hoje eu quero continuar a jogar aqui com vocês, Game Assassin's Creed 2 e bom pessoal, vamos aqui. E aí pessoal, vamos lá, vamos lá. E aí pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos acessar aqui o banco de dados, antes de continuar. É, o jogo vai ler não? Então, quem quiser ler aí, tá aí pra vocês, vamos lá, vamos lá daqui. É isso aqui. Silvio Barbarigo. Silvio Barbarigo. Vamos lá para a missão logo. Se bem que, não, não vou comprar nada não. Podia passar ali, mas não. Vamos lá. Para começar a conversa, onde que está a missão? Tá lá. Na entrada da cidade praticamente. Estão passando pelo telhado, vai ser bem mais fácil de chegar lá logo. Sério? Nem sabia disso? O cara falando que não é permitido eu estar aqui em cima. Nem sabia dessa informação. Me contou uma novidade. Enquanto isso, a gente vai nadando lá para a entrada da cidade. Esses dias pegar aqui, né, porque, como eu já disse, Ezio é meu cenário. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos lá para o local! Fica de boa! Não, vamos lá! Mas vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não, não. Nem vem. Fiquei de boa. Vou passar por aqui. A gente está meio longe ainda? Talvez. Talvez sim. Talvez não. Talvez com certeza. Mas uma hora a gente chega. Eu acho que se a gente vir aqui, ó. Deixa eu tentar aqui. E... não. Não dá, não. Eu ia tentar fazer um fast travel pra entrada da cidade, mas... não. Tá, porque eu estou em nadando, vocês me perguntam. Só pra evitar os guardas ali. Já vai dar a volta aqui, ó. Vai evitar eles. Se bem que eu acho que a gente já está chegando já também. Né. Que razão de um local? Que razão de subsistência? Não! Não. Não preciso entrar aqui não. Nada de entrar no quartel-general. Como que tá pedindo ajuda? Cadê? Por favor. Ajuda. Ali. Você deve ser um dos homens de Bartolomeu. O que aconteceu aqui? Onde ele está? Silvio. Ajuda-se. Ajuda-se mais profundo no quartel-general. No norte de aqui. Acontece, Timpache. Tchau, hein? Passando por aqui. Hoje a gente já fez uma missão bem parecida com essa daqui, então deve ser de boa. Deixa eu só passar aqui no médico, que eu não lembro se eu tava precisando, mas no caso eu não tô. No caso aqui eu tô precisando de limpar o... Hum... Cadê? Tava precisando de limpar a... Ah... O nível de procurador do Ezio ali, só que... A gente ignora isso. Onde ele ia for? Onde ele ia? Onde ele ia? A est х ... Oh! E as pessoas perguntam porquê o Venezias está começando a pagar. E as pessoas perguntam porquê o Venezias está começando a pagar. E as pessoas perguntam porquê o Venezias está começando a pagar. E as pessoas perguntam porquê o Venezias está começando a pagar. E as pessoas perguntam porquê o Venezias está começando a pagar. E as pessoas perguntam porquê o Venezias está começando a pagar. E as pessoas perguntam porquê o Venezias está começando a pagar. Eu te esqueci ou te machucar? Talvez ambos, apenas para ser seguros. Isso é tudo bem. Quem é você? Eu conheci o Auditório da Firenze. Estou aqui para te rescatar. Vamos ver quem acaba a rescatar. Quem? O que você quer dizer? Lá lá! Stopa-los! Vamos! Eu te trago! Eu te trago! Morreu. 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 Vamos embora. Acredito. Há ainda mais heads para ser espalhadas. Talvez devemos tentar evitar o conflito. Por quê? Você está com medo? Não. Você está com medo. Mesmo que eles nos abandonam. Vamos ver o que você pode fazer! Como você vai. Você está com medo? Não. Vamos embora. Será que ela escala? Provavelmente não. Né? Estou achando escala não. Passando por aqui então. Eu acho. Isso. Passando por aqui. Como eu ia dizendo. Não. 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 Eu vou pular. Não. 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 Pronto. Resolvido o problema. Tá bom que não era bem aqui que eu devia entrar, né? Mas... Funcionou assim mesmo. Estou perto e estende-se agora. Eu tenho que ficar baixo até que não flogue. Funcionou. Morreu. Vamos. Que desculpa que eles fizeram. Bianca. Eu espero que ela esteja desfavada. Ela está de boa. Antes de continuar ali, vamos liberar a torre. Ou não, né? Que desculpa. É... Que desculpa que ela esteja em toda a torre. É... Então vamos continuar. Vamos embora. Vamos fazer a missão. Aqui. Bianca! Bianca! Está tudo bem? O que você acha? Olhe esse lugar! Por favor, Bianca. Se alguma coisa aconteceu com ela... Ahá! Oh, meu querido. Obrigado que você está bem. Ezio, conhece Bianca. Bianca, Ezio. Charmed. Então, eu conheço seu nome, mas não por que você está aqui. Eu tenho um negócio com Silvio Barbarigo. Eu estou conto que você pudesse ajudar. Ah, seria meu honor. Mas vai precisar mais do que apenas dois... Um, três, de nós, para weakená-lo. Como você acha que nós procedemos? Eu vou, e preparo meu men para a batalha. Quando eu faço isso, eu gostaria de escolher aqueles que foram capturados durante Silvio's assault. Eu não posso, em bom consciência, deixe eles behind. Em Desi. Eu vou atender para eles por uma vez. Boa sorte lá, Ezio. Não deixe nenhum homem para trás. Liberte os mercenários que estão sendo mantidos cativos em todo o distrito do castelo. Então, vamos liberar os tios aí. Vamos achar eles. Vai dar certo. Confia. Vai ser fácil. Não é. Então, vamos começar liberando aqui. Desculpe, senhor. Eu não disse nada. Não é. Não é. Onde? 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 Onde ele está? Onde ele está? Onde ele está? Muito obrigado pela ajuda, amigo. Nós gostaríamos de lutar com você, se você nos tiver. Vamos. Vamos. De nada. Vamos só liberar aqui, ó. Está no meio do caminho, a torre. Não vai atrapalhar se eu tentar liberar aqui, né? Ou talvez atrapalhe. Atrapalhe. Aí. Isso. Isso. Aí. Aí. Não. cadê a torre? Aqui. Se você param o corpo? Não vamos cozinhar. Vamos cozinhar. Ele não significa o corpo. Sua capra com n between. tá bom boy, cola aí tio vamos liberar o restante vai dar certo com a ajuda suas não vai fazer diferença nenhuma não vai fazer diferença nenhuma É uma forma de te ensinar essa leitura. Isso. Vamos. Não vai fugir, não. Por que ele ali fugiu? Vamos embora. Estamos com você, amigo. Só leva o caminho. Estou perto. Com certeza com esse mini exército aqui não vai chamar a atenção, né? Só tem um pouquinho de gente aqui. Não vai chamar a atenção. Deixe-me sair de seu caminho. Apenas o que é claro que você tem que acompanhar. Se você vai chegar daqui. Deixe-me sair de seu caminho. morreu saco morreu logo vai dar certo alguma hora vai dar certo morre pra cá até que enfim agora falta esse aqui que é um pouquinho mais chato os caras ficam travados ali e não resolveu de nada chegar no final da luta aí pelo menos ganhando bastante dinheiro aqui pelo menos pra isso essa missão aqui serviu a ajuda daqueles caros ali não serviu de nada eu tenho que voltar lá na vila calma aí tá se bem que tem uma torre praticamente aqui do lado vamos desbloquear aqui vamos desbloquear aqui aqui é o a o o o o o o E aí, prato. Tá, deixa eu ver aqui o que que tem aqui perto. Basicamente, nada, né? É. Tá, vamos lá pra missão logo. Tem nada de interessante ali perto. Só que antes de ir pra missão, a gente vai desbloquear aqui, ó. Desbloquear não, comprar mais coisa, né? Tá. Isso deveria se curar rápido agora. Só de raios. Não, velho. Mas eu não pensei que você tinha o nome. Mas eu te amo, meu novo nome! Amigo, você está indo comigo, hein? Meu amigo, eu desejo apenas o melhor. O que foi isso? Por favor, amigo, relaxa. É, Bessie. Oh, eu pensei que não foi o melhor. Salute, Ezio. Bem-vindo de volta. E bem-vindo. Meu apóstolo está retornando à sua própria glória. Agora, Silvio vai ver apenas quanto grave um erro que ele fez. Como se procede? A directa assaltada contra o Arsenale? Não. Nós serão massacredados na gates. Eu tenho algo mais em mente. Take meus men e plantá-los throughout the district. O problema eles causarão vai forçar Silvio a despachá-los de sua guarda. E com o Arsenale entre os mercenários. Eu posso ir para eles a matar. Exato! Você vai ser virtuamente inopposado. Espero que ele faça o peito. Oh, não se preocupe. Ele vai. Sim. Não. Crie. Assuma a posição. Escolte os mercenários para a localização estratégica definida por Bartolomeu. Ok, por aqui. Ok, por aqui mesmo. Isso aqui. Aqui, vamos fazer isso. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Tá, vamos ajudar o tio que tá aqui, aqui dentro, ó. Aí. Aí, foi. Isso aqui. 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 Morre logo pra cá. Saco. Quase. Morre. Seus mercenários são meio inúteis, talvez. Morre. Por ele. Morre. Morre. Ah, eu vou seguir meu caminho. Morre. 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 Aqui, aqui é o que você espera. Siga a ordem quando é hora de atingir. E aí, eu vou liberar essa torre aqui, que tá no meio do caminho. Mais ou menos também, né? Mais ou menos no meio do caminho. Isso. Isso. Não. Quase. Não é. Então não sobe do jeito que eu mandei. Então, eu vou sincronizar aqui. De boa. De boa na lagoa. Tranquilo como esquilo. Cadê? Aqui. Aproveitei e peguei essa página do Coates, que tá aqui do lado, ó. Cadê? Vem, cadê? Tô tentando entrar aqui. Morreu. Oese, dá pra pegar? Mais uma página obtida. Ótimo. A gente pode levar lá no Leonardo depois também, né? Eu tinha que liberar o nível de procurado aqui, que tá meio alto. Vou subornar esse ar alto aqui. E... Vão bom, continua aqui com as missões. P.E.K.A. E aí... Oese, eu vou sacar? O cuatr? 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 Ah, there you are. Is it done? Yes, all your men are in place. Bene, bene. Take this. I assume you know how it works. Find the highest point you can in the district. And fire it from there. This signals my men to begin the attack. Alright then. I will see you on the battlefield. That you will. You will see you on the battlefield. You will see you on the battlefield. I will see you on the battlefield. Okay, let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Now I'm going to go to the battlefield. Let's do it. I'll be right back. Let's do it. Let's do it. Let's do it. se eu não me engano essa daqui foi a primeira torre que eu liberei aqui no vídeo eu acho que é ela eu tenho quase a certeza e aí foi chegou até que enfim tá certo vamos tentar isso aí não é para morrer você não é para morrer você não é para morrer o jogo nem para deixar o correndo atrás do dante lá Bartolomeu que devia se virar sozinho não é problema meu mas vamos lá tipo assim o cara que eu mandei bater no que isso né deixa eu tentar aqui né resolviu de porcaria nenhuma faz aqui é o seguinte é saco resolviu de porcaria nenhuma vamos bater nele com a espada aqui mesmo que resolve tá quase o cara continuou me dando trabalho Bartolomeu tá apanhando vamos embora valeu falou todo mundo valeu falou band de trouxa volta aqui vai morrer não não tá aqui ó morreu o primeiro saco volta aqui mano de trouxa volta aqui sério eu preciso arrumar um jeito subir e aí e agora foi foi essa finalização foi da hora o que aconteceu aqui? o que aconteceu aqui? por que as vozes? eu disse que você viu a Doge Seat? apenas uma distração nós tentávamos para voar 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 voar? voar voar? voar voar? eu nunca vou dizer Cyprus é o seu destino eles querem eles querem eles querem não temete o escuridão acertar o seu abraço requiescante em paz que tentávamos o seu destino Silvio é e a militação de arregulada e o rádio ou venetia vai finalmente enxion a bit faci tranquilita Nós devemos celebrar essa vitória! Estou feliz por você e seu amigo, Bartolomeu. Mas não consigo se juntar. Eu medo que meu trabalho tenha tomado uma volta bem estranha. O que você quer dizer? Silvio não estava procurando reivindicar Margo com Doge. Ele estava a partir de Vênécia, na verdade. Essa coisa toda foi apenas uma distração. Por que? Isso é o que eu preciso descobrir. Uma lâmina. Terminamos aqui. Mais uma memória foi sincronizada, provavelmente. A gente acabou com mais dois templários. Isso. Uma sequência sincronizada. Uma sequência dessas. Sereníssima República de Veneza, 1488. E aí você está, Ezio. Por que você está tão sério? É meu aniversário. É verdade? 100 dias de hoje. Isso é maravilhoso. É? O que é isso? É por mais 10 anos que eu assisti meu pai e irmãs morrer. 10 anos de procurando os homens responsáveis. Então perto do final agora, mas... Não mais perto do que compreender o que qualquer coisa foi para. Você não vê, Ezio, mas é melhor aqui agora, porque das coisas que você fez. Basta. Olha aqui. Eu tenho um presente de você. É o L'Arsenal de Veneza de Veneza de Veneza, desde o dia que o bote deixou. Eles botaram a Cyprus. Merserias. E eu acho que quando é fechado para voltar? Amanhã. Ezio. Leonardo, quando você chegou? Just agora. Eu preciso falar com você. Right away. Go on. Have fun, boys. Isso better be bom. Oh, é. É. Walk with me. Stay close. O Leonardo está atrapalhando a direção do Ezio. Eu percebi que as marcas na frente clarificam em duas palavras. Aqui. O Prophet vai aparecer quando a segunda peça é levada para a cidade flutuando. O Prophet? Only the Prophet may open it. Two pieces of Eden. O que você está dizendo? Ezio, o que é isso? Nós conhecemos um tempo há muito tempo, Leonardo. Se eu não acreditei em você, não há ninguém. Meu tio Mario falou isso há muito tempo. A prophecy hidden in the Codex. Leading to an ancient vault that holds something very powerful. Grandioso. Mas se você took these pages from the Barbarigo, then maybe they know about this vault, too. That's not good. Wait. What if that's why they sent their ship to Cyprus? To find this piece of Eden. And bring it back to Venezia. When the second piece is brought to the Floating City, the Prophet will appear. Only the Prophet can open the vault. My God! When my uncle told me about the Codex, I was too young, too brash, to imagine it was anything but an old man's fantasy. But now I see. The killing of Mocenigo. Even the Medici. My father and brothers. It was all part of his plan. To find the vault. The Spaniard. Rodrigo Porcha. The boat from Cyprus arrives tomorrow. I plan to be there to meet it. Good luck, my friend. I plan to be there. 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 So, Leonardo gave an information Isso, a gente vai vir aqui, na estação de viagem rápida, primeiro a gente vai lá em Montrejeone pegar o dinheiro que está lá, o dinheiro que está lá no baú, depois a gente tem que ir, eu acho que é em Forlí que está a outra tumba dos assassinos, está faltando só duas, então vai dar certo a gente, vamos aqui para a vila primeiro, vai dar certo da gente liberar a roupa do Altair, a armadura do Altair, melhor dizendo, só que primeiro a gente precisa vir aqui para a gente poder ganhar mais o meu rico dinheirinho, muito dinheirinho, antes disso deixa eu olhar aqui, armaduras, ainda está meio caro né, vamos pegar aqui, também vamos pegar aqui, e armas a gente, essa espada de milão aqui seria interessante da gente pegar ela, se eu não me engano ela é a mais cara, tem o Altair aqui também né, só que, de armas normais aqui, tirando a da Altair, é, da da Altair eu acho meio difícil eu conseguir dinheiro, não, essa espada de milão aqui ela não é a mais cara, tem a, tem a cimitarra aqui, tem, tem a marrita, só que a gente perde velocidade nela, tem essa daqui também, é, vamos voltar, vamos continuar juntando dinheiro, a gente resolve isso de armas depois não tô tão preocupado assim com as armas, até porque faz e não faz tanta diferença assim, a gente tem uma arma boa aqui Salute, Cláudia, você está aqui para olhar o livro? Falta um bocado de coisa ainda para, para liberar aqui mas, não estou preocupado com isso não Deixa eu só olhar aqui um negócio, não tem mais nada ali nas páginas do Códice não, vamos vamos vazar eu tenho que achar também o, peraí, peraí, vai aparecer um outro ícone aqui, no fundo tá, eu não faço a menor ideia do que que seja aquilo lá vou ignorar vou ignorar vou achar a tumba lá que eu ganho mais, eu acho que deve ter alguma lá em Forlí mesmo ou em alguma outra cidade a gente descobre eu não lembro eu não lembro em quais cidades eu liberei as criptas lá então o jeito vai ser eu ter que descobrir tudo que precisa de ajuda todos os que precisam de apoio estão bem-vindos não há necessidade de esses tipos de espetáculo para chegar para tua empresa vamos 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 descobrir a gente pode vir aqui pera Espera, a gente pode vir aqui. Deixa eu ver. Tá, tem uma aqui, ó. Então vamos fazer ela. Tá no meio do caminho, né? Vamos liberar. Custa nada. Bolsas. A gente até pode comprar aqui, mas... Eu não tô sentindo grande necessidade de gastar dinheiro com isso. Deixa eu ver. Tinha de roupas. Ébano úmido. Ah, smuffin branco. Ah, tá. Vou gastar. Vamos embora. Agora é achar onde que tá essa tumba. Ah, vamos subir. Não tá aqui. Será que mais pra cima? Não. Ah, talvez esteja do outro lado. Não tá aqui? Então... Isso tá aqui, ó. Ah, tô aqui. Ah, tá aqui. Ah. Tá, infiltre-se na roca de Ravaldino. Tá, a gente tem que achar a cripto aí. Eu não vou ficar tentando ler o nome dessas tumbas aí não, porque como eu já disse, meu italiano aqui é perfeito, ele vai causar inveja. Não é assim, é assim. Isso. Isso. Tá. Será que tem tempo? Na última que eu fiz, ela tinha um bagulho com o tempo também, que era um saco de fazer. Nem é. Tá. Como é onde que eu tenho que ir aqui? Aqui. Ah tá. Aqui. Vai dar certo. Ou não. Se ele pular para o lado certo, vai rolar. Aí. Agora foi. Agora deu certo. Aí. Aí. Pronto. Resolvido. Não custa nada pular para o lado certo. Tá. O primeiro foi. Tipo assim, eu não preciso preocupar com esses guardas, né? O jogo me mostrou ali, tá tentando que eu fico em stealth, mas eu não preciso preocupar com eles. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso. Morreu. 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 baú isso sac a sério não aqui voltei lá no início pra ajudar vamos de novo vamos ver se dessa vez vai estar certo provavelmente não vamos lá agora deu certo nem foi difícil vamos fingir que eu fiz de primeira tá calma aí isso foi bem tranquilo bem de boa bem de boa a 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso E aí Tá, cadê? Aonde que é o buraco? Morreu Podia ter fugido, mas morreu E aí E aí Tá, vamos subir E aí E aí E aí E aí E aí Tá, vamos tentar aqui Isso aqui deve ter tempo também Não Ah Tá, eu tenho que descobrir como que eu subo Já vi Já vi mais ou menos, né? Não Não é assim Calma aí Eu tenho que pelo menos fazer o caminho aqui pra me ver Ah Ah Tá, eu vi mais ou menos Importante a tentativa O erro a gente deixa de lado É Ah Vai logo Oh Ele travou ali Pra ajudar Vamos de novo Como eu já disse Importante a tentativa O erro a gente deixa de lado Vamos logo Um Aí Tá, enfim Demorou, mas foi Ah Só tem esse barro ali Não Tem mais esse aqui Ah Ah Tá, aqui eu devo abrir a porta Deixa eu ver Isso ali eu vou fazer abrir a porta Ah Tá Aí Tomou uma vazada aqui De boa Deu certo Agora falta só mais um ali Só mais um selo Aí Segredo de Rivaldino Sincronizado Então Bom pessoal, é isso Daqui a gente continua então jogando o Assassin's Creed 2 Eu tenho que voltar lá pra Veneza Pra continuar as missões Mas Daqui a gente continua então jogando aqui o Assassin's Creed 2 Eu vou ficando por aqui Quem gostou desse vídeo Deixa aí seu like Compartilha aí nas suas redes sociais E se gostou e não faz parte do canal Ainda se inscreva aí Também não se esqueça de ativar o sininho Fazendo tudo isso ajuda bastante Ajuda com o crescimento do canal E o canal crescendo Me dá mais oportunidade De trazer mais conteúdo pra vocês Então é isso Até o próximo vídeo Beleza então Valeu, falou e até Até mais